Pessoal, que tal fazer esse bolo delicioso que não vai leite, vai água com gás e a cobertura e o recheio pode ser a gosto. E esse bolo vai especialmente para minha amiga Creuza do canal As Aventuras de Creuza, do bairro dos Mendes, na cidade de Limoeiro, no Pernambuco. Um abraço para você, minha amiga! Vamos para a receitinha. E para a nossa receitinha, nós vamos precisar de farinha de trigo, açúcar, fermento em pó, ovos, óleo, água com gás em temperatura ambiente. Já untei a forma, polvilhei farinha e estou aquecendo o forno a 180 graus. Eu vou misturar os ovos, o óleo e essa água na farinha de trigo, açúcar e fermento. Olha pessoal, misturei todos os ingredientes, esse é o ponto da massa, vou mostrar para vocês, ó. Agora eu vou colocar na forma, levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 35, 40 minutos. E nosso bolo ficou pronto, ficaram 35 minutos no forno. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes que eu usei nesse bolo na descrição. Aqui eu vou fazer uma calda para ele, uma cobertura. Eu tenho goiabada, eu piquei ela, eu vou dissolver com um pouquinho de água e levar ao fogo, para poder derreter essa goiabada. Ela vai ficar uma calda bem espessa e assim que amornar, eu vou colocar em cima do nosso bolo. Olha pessoal, vocês vão apertando com a colher, que ela vai se desmanchando. Agora que está mais morno, vamos colocar sobre o bolo. Prontinho pessoal, cobertura colocada no nosso bolo. Agora eu vou cortar uma fatia para servir para vocês. Olha que delícia pessoal, olha que fofinho que ele fica, tá vendo? Cresce bastante, super fofinho, delicioso e a calda e o recheio podem ser a gosto. Gostaram da receitinha? Aceitam uma fatia de bolo delicioso? Gostaram da receitinha? Aceitam uma fatia de bolo delicioso? Gostaram da receitinha? Aceitam uma fatia de bolo delicioso? Gostaram da receitinha? Aceitam uma fatia de bolo delicioso? Gostaram da receitinha? Aceitam uma fatia de bolo delicioso? O que é isso?